Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse unboxing sábado de manhã que eu tô gravando com essa voz de pato, choco, mas hoje o dia vai ser corrido e eu quero gravar logo, inclusive eu já quero usar ele hoje. Já deixei aberto para facilitar aqui, é esse deck muito lindinho, Creative Consciousness Healing, esse inglês rocambulesco, é um deck que fala da cura da consciência criativa, é muito bonitinho, as imagens são muito bonitinhas e para quem trabalha de forma terapêutica é assim, uma ferramenta maravilhosa. São 44 cartas com o livrinho para autocura e autocuidado de Joanna Wright, vamos lá abrir, ele é um deck barato, encontrei ele barato e ficou muito tempo, eu sempre falo né, eu deixo muito tempo no carrinho e vou analisando. Tem decks que não baixam nunca e tem decks que estão sempre ali, eles podem ter uma oscilação de preço, mas em geral eles estão baratos. Então é dessa editora Andrews Macmill, não conheço, é uma caixinha durinha, olha, abre por aqui, dura, e nesses tons assim de roxo aqui parece mais escuro, mas é um tom arrocheado. Então vamos lá, vamos pegar o livrinho aqui, ela tem um outro, eu acho que é livro, deve ser, não sei se é deck, The Magic of Mindset. É um deck de 2023, aqui uma introdução, ela falando sobre o deck, o trabalho né, eu acredito que compaixão, intuição e criatividade, nós temos, dentro de nós podem iluminar o nosso caminho. Muito bonito, muito bonito, é como tirar mais desse deck, conectando aquilo que sempre vem né, fazendo a sua pergunta, embaralhando, cartas reversas, os seus significados. Vamos ver, eu não incluí nenhum significado de carta invertida para esse deck, todas as mensagens, ferramentas e insights oferecidos nesse deck são destinados a trazer você para mais perto de si mesmo, inspirar você a se conectar com a sua criatividade e intuição. Então ela não usa isso nesse deck, aqui já vem as cartas, o tamanho grande da carta, porém em preto e branco, mostrando aqui o significado, os conceitos chaves da carta, é uma visualização criativa, e aqui uma dica para o diário, quem faz o diário, é muito interessante, é um deck para se trabalhar a si mesmo e aos outros também. Aqui termina quando é só vai até a última carta e finaliza assim ó, todo terapeuta, todo mundo de uma forma geral, mas terapeutas, tarólogos, todo mundo que lida com a saúde psicológica e espiritual do outro, tem que se trabalhar também, tem que se trabalhar, é fundamental, porque nós lidamos com muitas energias, lidamos com muitas conexões que vamos fazendo ao longo do caminho com as pessoas, Então não existe isso, eu atendi um cliente, tchau, foi, não, criou-se um laço energético ali que pode permanecer mais ou menos tempo. Em geral a gente atrai para a nossa agenda, seja de terapeuta, seja de tarólogo, aquelas pessoas que vão trazer, espelhar as nossas questões internas. Então quando nós trabalhamos, trabalhamos também as outras pessoas, e vice-versa. Olha, tem essa caixinha por dentro, que é útil que as cartas não ficam lá soltas, balançando. Vamos tirar aqui essa fitinha. E aqui, olha, elas não têm bordas, mas se aplica bem a borda, porque elas são escuras. São, olha, tem tons mais escuros, uma ou outra que é mais clarinha. E aí, os desenhos, eles por si só, eles já nos transportam a partes da nossa infância, desculpa, esqueci de silenciar aqui, a partes da nossa infância, né? E olha que interessante, decompondo cordões energéticos, exatamente o que eu estava falando. É isso, a gente precisa limpar. E por isso o Ho'oponopono é uma tecnologia espiritual absurdamente necessária. A gente precisa limpar, porque o mundo é uma criação coletiva das nossas mentes, das relações que fazemos. Então, quando limpamos essas conexões, limpamos o nosso campo mental, limpamos o do todo e o mundo caminha para, intencionalmente, um mundo melhor, né? Monstrum. Eu fiz aqui um trocadilho com lua e cogumelo, né? Curando os padrões do cérebro antigo. Elas são numeradinhas aqui, ó, aterrando, enraizando no poder do nosso propósito. Uma brisa suave, permitindo fluir suavemente, de uma forma fácil. Respire, curando com a sua respiração. Nutrição. Alimentando o doce animal do seu corpo. Que lindo. Diamante roxo. Manifestando os seus sonhos. Nutrir. Aqui é um outro sentido de nutrição? Não sei. Aqui eu não enxergo. Dando a si mesmo amor, cuidado e encorajamento. Agora eu fiquei curiosa. Água. Experienciando o poder de cura da água. Os limites do arco-íris. Protegendo o seu verdadeiro self. Que lindo. Fazendo um campo de arco-íris à nossa volta, né? Pertencendo. Curando na comunidade. Mombele ou barriga de luz. Curando o seu umbigo. Acho que é isso. Energia selvagem. Focando no seu poder criativo. Olha que coisa linda. Essas imagens são muito bonitinhas. Um limite de gelo. Emergência. Uma barreira energética emergencial. Legal isso. Provavelmente. Desculpa, gente. Eu estou mole ainda aqui. Provavelmente imaginando uma barreira de luz branca, né? À volta. Bountiful. Bountiful. Opa. É, aqui eu não sei. Uma conexão de corpo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. A bateria do meu celular está acabando. E aí eu não quero correr o risco de acabar no meio. Uma lua de mel cor-de-rosa. Quente e frio. Autoconfiança. Como é importante, né? Um leão cor-de-rosa. Protegendo o você pequenininho. Permita. Chama violeta. Selfie sutil. Assim, acho que é um banho. Eu não tenho certeza. Caminho da lua. É, a gente tem algumas palavras aqui. Ela faz tipo uns trocadilhos com a lua, sabe? E aí eu não sei direito. Ó, por exemplo, aqui é dinheiro da lua. Permitindo o fluxo da abundância. Então, ela tem expressões e tem palavras que eu desconheço. E aí eu vou ter que pegar carta a carta e ir fazendo essa tradução, né? E para entender melhor. O antigo eu, né? Do passado. Perdão. Perdoando você a nível celular. Olha que interessante. A gente acha que é só um deck de criancinha, assim, né? Por causa das imagens, mas ele é muito profundo. O eu superior conectando com a sua orientação interna. Verdadeira voz. Comunicando com a sua verdade. Recebendo o futuro eu. Olha isso. Olha isso. Muito legal. Simplifique. Clareando o clearing away. Limpando do seu caminho. O que você não precisa. Gê-o-do transformando o pensamento viciado. Abelhas cor-de-rosa. Integrando a sua cura. Sementes cor-de-rosa. Crescendo sobre a superfície. Toque do cogumelo. Decompondo a vergonha. Muito interessante, né? Vamos tirar uma cartinha rápida pra nós? Até porque daqui a pouco, ó, esse passarinho com canelas vai começar a cantar. Oh! Tirou logo uma que eu não sei. Mas nós tenta. Vamos lá. Vamos pegar o livrinho. Vamos pegar aqui. Porque, às vezes, pelo livrinho dá pra saber. Falta, escassez, curando questões financeiras. Permitindo a si mesmo ser amado. Se sentindo abundante. Permitindo a abundância entrar. Se você está sentindo escassez e falta em uma área da sua vida. Que seja amor, descanso, dinheiro, amizades, oportunidades ou qualquer outra coisa. Esta carta vem pra você com a mensagem de esperança e cura. Você está pronto para ter e conhecer as partes de você que estão assustadas. E segurando, acho que, migalhas de coisas que você deseja mais. Eu acho que é isso. Esses padrões são formados por uma razão que está além do seu controle. E a cura começa agora. Então, falando sobre escassez. Sobre aquilo que a gente quer segurar tanto porque acha que tem pouco. E aí, o que acontece? A vida diminui ainda mais o fluxo. Porque a gente está segurando. A gente acha que não tem a energia da vida neutra. Se eu acho que eu não tenho. Ou se eu acho que eu não mereço. Ou se eu acho que eu não posso ter por crenças internas muito profundas. A vida não flui. A vida não traz. Entende? Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é um trabalho de autocura. Fundamental para todos nós. É isso, gente. É um deck muito bonitinho. As imagens são muito bonitinhas. Desculpe aí esse unboxing corrido. Mas é porque realmente minha bateria está acabando e eu não quero ter que editar. Eu acho um saco editar vídeo. E é isso. Espero que vocês gostem. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.